Blim Blum, aumenta o volume, vai começar o podcast do cara mais bravo de Campo Crepe DJ Júnior, toca aquela pra ela, Blim Blum Olha ele, olha ele, ele mesmo, DJ Júnior, eu passei Tô chegando Oi Júnior, filha da puta, bagulho alto, meu E aí DJ Júnior, vamos começar de putaria né, vamos aquecer Vamos lançar Light Light é só refrigerante, companhia de luz, pode avisar DJ Júnior, tá tocadinho, menor machucar ela DJ Júnior, tá tocadinho, menor machucar ela DJ Júnior, toca aquela, DJ Júnior Toca, toca aquela Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK É o Juninho da CG Me toca pra tu encostar Encosta moleque Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK É o Juninho da CG Toca pra tu encostar Tranquilidade rapaziada, muito obrigado a todos aí que ajudou a divulgar, valeu Postou no Face, no Twitter, no Instagram, tem um grau maneiro, valeu Como que vamos começar o podcast é porco papo e muita música, tá? Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, roda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Todo dia eu imagino, tá moleque? Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação Ela capricha por cima, ela é esperta já trova de bota Vem, vem, hoje é a trova toda Que te deixou de cadeira de roda Joga, moleque! Música Tu vai sentar no così militar, no meio da bicha, fecha pra tu se acabar Tu vai sentar no così militar, no meio da bicha fecha pra tu se acabar Eu fiz pra tu se acabar, minha foreninha vai ir Vai lourinha, vai foreninha Vamo nessa Eu fiz pra tu se acabar, minha foreninha vai ir Desse jeito tá foda Causada do YouTube, causada da curva da página Liga na porta do colégio Pau quebrando Aí tudo por causa dele Thiago Silvestre Ô piranhão É só vitinhoinho tá? Vamos nessa ik O Johni que tá atirando, o cabra chutar na vinha Os cara tão galo Alô Alex, Barreto! Tá quadrilhado que vai roubar o seu gemeins As coisas ficam uma games dele milão sem camisinha A conta ele já era, ele arrasta umaussenlungen Amor de puta chato, ele te chama até de amor Pode falar a verdade, falando só Chata a mulher tá querendo DJ Júnior Pode falar a verdade, que tu tá com tesão Pra viajar da mulher tá querendo DJ Júnior Esse aí é o Tiago Silvestre Vai da faqueção, vitória na guerra Vamo nessa aí Eu adoro, tá? Indio gosta de comer chota Indio gosta de comer cu Indio come chota Indio come chota Vamo nessa aí Come cu Indio come chota Indio come chota Indio come chota Gota, chota, joga o cu Gota, chota, joga o cu Gota, chota, joga o cu Em cima do meu piro Gota, chota, joga o cu 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 Em cima do meu piro Gota, chota, joga o cu Essa foi muito pedira, valeu? Daraná, daraná Você vai sentar por cima Que o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina, agora você vai sentar Tô, 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 tapinha na pô, tranca Com o bumbum ela balança e o rixama de malandro Tamo nessa, hein? Tô, tapinha na pô, tranca Com o bumbum ela balança e o rixama de malandro Ela vai se apaixonar Vai, mulher! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Tô, tapinha na pô, tranca Com o bumbum ela balança e o rixama de malandro Ela vai se apaixonar Com o bumbum ela balança e o rixama de malandro Ela vai se apaixonar Segura, hein? Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Quebrou, 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 não quebrou Tá vendo aí, ó? Tu se empolgou demais, mulher Quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, 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 meu pau Aí eu tô passando mal, eu tô passando mal É brabo, é brabo, é brabo, é brabo Cê tá acertando, betando, 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 bet Vamos lançar! 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 Vamo lançar! Vamos lançar! Vem... Vai! Hasen! Sat! Bele! Robben! World! Carrud! O.k.at! Bored! Brasil! Fale, Lisboa! 播! separating! Vai pirando deixar que tu é bandida nasъpna Mostra que tu é bandida quilt пох!' Tu paintedou a bica jinrou Ela sentou com muita força por cima do pau Não quebrou! Não quebrou! Não quebrou! Quebrou! Não quebrou! Quebrou! Neu pau! Não quebrou! quebrou não quebrou Quebrou, não quebrou, 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 meu pau Será que é malvada, será que andou mal, será que é malvada Será que andou mal, geral, será que é malvada Será que andou mal, será que é malvada Ela se eu tô firme Bota mais, cê é sarabu, bota mais Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser A novinha linda, que mora aqui do lado Tá cheia de papi no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutou Foi por isso que o Doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacana Vamos brotar na base, mulher Se você tem vontade, então Senta um pouquinho De sarra, de sarrinha, ela já tá ponta pro abate Tô piscando a buceta pros moleque dos moleques Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega-esfrega Já tô indo sem calcinha, match, match, match Fica na minha, será que a match? 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 Tamo junto meu mano Vai começar o pega pega Vai começar o duelo E aí na viagem, começa a descer devagarinho Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe de roupa deu baixo Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe de roupa deu baixo E aí na viagem, começa a descer devagarinho Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe de roupa deu baixo Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe de roupa deu baixo Vai começar o duelo A novinha presente no bairro E aí na viagem, começa a descer devagarinho Quem subir é fraca A mulher que sustenta a roupa deu baixo O bicho pra casa Quem subir é fraca A mulher que sustenta a roupa deu baixo O bicho pra casa Quem subir é fraca Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe de roupa deu baixo Até embaixo, até embaixo Quem subir, a mãe de roupa deu baixo Só quem ir fizer Até embaixo Até embaixo, até embaixo Até embaixo, até embaixo Finalidade tem 180 Finalidade film trá schedule Finalidade tem 18 Finalidade ela fica em casa Finalidade ela fica em casa Eu confio que a pé é um bicho E eu brotei só pra ver essa foda Fazendo essa... Fazendo esse... Vamo naos Faltis 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 Mas ela veio aqui pro baile, claro, chamando atenção Para a mina fica puta e a faixa rosa do patrão Ainda marca ela é do afronta e adora provocar Ha, 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 joga o cabelo pra debochar Aralho, aralho, aí, aí Alô MCBT, tamo junto Joga o cabelo pra debochar As faixa rosa do Juninho Que gosta, que gosta, que gosta, que gosta, que gosta, que gosta E gosta de carroza As faixa rosa do Dandão Agora pra bom careca, elas vão mandar Ha, 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 joga o cabelo pra debochar Ha, 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 joga o cabelo pra debochar Ha, 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 joga o cabelo pra debochar Mas ela veio aqui pro baile, claro, chamando atenção Para a mina fica puta e a faixa rosa do patrão Ainda marca ela é do afronta e adora provocar Ha, 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 joga o cabelo pra debochar Do jeito que o Juninho tá, tá melhor que Barcelona Tá perdoando ninguém, sou canivar aspirado O Rio tem vários vulga, o moleque mete branco Conhecido como Juninho, o calculador humano Vive, vive fazendo a soma de contas Só telecoma em por semana Vive fazendo a soma de contas Só telecoma em por semana Se falar o meu nome eu bolo Se falar o apelido eu gosto Se falar o meu nome eu bolo Se falar o apelido eu gosto Não sabe qual é meu apelido? Ha, ha, soltado eu te boto Não sabe qual é meu apelido? Ha, ha, soltado eu te boto Arrebenta a buceta E acaba com o caba, com o caba, com o caba Com toda a novinha A de quatro, ainda já novinha Linguadinha, toma fala Bom dia MTS, tamo junto meu mano Vai ouvindo aí, vai continuar aí Se ligando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, a Globo não mostra Endo, 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 fome chota Endo, endo, fome pu Endo, fome chota Endo, fome pu Do, 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 do PL É vários índios, o gaú Do, 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 do PL É vários índios, o gaú METE, 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 SETE, SOCA, FOCA, FOCA, FOCA Fode, bode essa piroque em mim Mete, smethe, smethe, smethe Soca, foca, foca, foca Fode, fode, bode, fauxde Bode essa piroque em mim Toda araktion da guerra Alô Renan da Péia, alô MC Chefe, tamo junto Até o BPM a putaria acelerar Bade, 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 bade lisa vai derrapa vai com tudo na pica aha vai de risa vai derrachar vai com o sudden pico sem gagamovétique com ganchada de serra Passei de bicho com trem bala e as piranhas jogou na cara Travessado na orelha Suísque, Red Bull, água de bandido Piranha joga na frente do bloquinho do zaninho Pem piranhas, pa cachorro que nosso bonde é de pala Cintura de trepar, de água de um ventre A gente chante, nossa venda Dota por centa, pus-cria Que tá de cria Que é do trem bala, a boca é piroca quê É piroca, já caralha, é piroca quê Fila da mão quando me viu deslocada Vou na cama com cara de safada Leve é culpante e ela já foi mamando Leve é com a base só pra ver ela sentando Senta na pica, pode cortar na clock Porque o Dandão é da tropa do Pinote Senta na pica, pode cortar na clock Porque o Juninho é da tropa do Pinote Mas é de bicho que trem bala e as piranha jogou na cara O melhor tá atravessado na orelha, tava bravo Desce o uísque, Red Bull, água de bandido Piranha joga na frente do bloquinho com os amigos Vem piranha, vem cachorro, que o nosso bonde tá vó Cintura de trovão, eu sou o menino da gló Cintura de trovão, eu sou o menino da gló Rapaziada aí que achou que não ia ter tamborzão, tá? Nossa sequência é brabo agora, vamos nessa, hein? Alô, Yuri 22, tamo junto DJ Juninho, toca aquela DJ Juninho, toca, toca aquela Tava malzão, louco de balão Azamei uma lovinha pra dar um pente de leve Tope ele na pele, tope ele na pele Mas nós tentamos a camisinha Só que a espira é a pele Tope ele na pele, tope ele na pele Essa é pros moleque, também para a novinha Levanta a mão no bar, quem já fudeu sem camisinha Tá chegando Tá chegando DJ Juninho, toca aquela DJ Juninho, toca, toca aquela Vamos nessa Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não tem problema nenhum Agora vai sobrar então O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema Um pedacinho, tá? Um pedacinho Ó mulher, ó mulher, ó mulher Ó mulher, ó mulher, ó mulher Me separei, me separei Me separei Me separei Alô, J Daniel de Guaratiba! DJ Dandão solto a taba que eu tô na onda da balinha Juninho solto a taba que eu tô na onda da balinha Vou rodar o baile toda atrás de uma pererequinha Vou rodar o baile toda atrás de uma pererequinha O DJ que mandou ela rodar, o DJ que mandou ela rodar Vou rodar o baile, vamos lançar! Querendo linguiça, quem que se madeira entre as pernas É os cria que tão na pista Hoje tu sai morgando, cabelo balançando Quem que se madeira entre as pernas é os cria porra Dá piroca pra elas, tá no piquitinho Elas perdem pros menores que tão na ponte Fajadão, Fajadão naquele pique Com cabelinho na regla Quando eu passei ela me olha e comenta com as colher Vai, 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 libera Vamos lançar! Libera, libera Vamos lançar, hein! Vai, libera, vai, libera, libera O DJ Juninho, o cozinho cheireza Alô, DJ Daniel de Guarachiba! DJ Daniel, eu solto a taba que eu tô na onda da balinha Juninho solto a taba que eu tô na onda da balinha Vou rodar o baile toda atrás de uma pererequinha Vou rodar o baile toda atrás de uma pererequinha O DJ que mandou ela rodar O DJ que mandou ela rodar Bó do 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 bó de piróia Tá querendo linguiça Quem que se madeira entre as pernas é os cria porra Que tão na pista Uma menina toda sensual Ela embrasando logo ficou mal Pra ficar tranquila fumo natural Pra ficar tranquila fumo natural Vem ver por cima do pão Baby Relaxa na onda da maconha Vem ver por cima do pão Essa piranha, essa piranha gosta de fazer hoje Essa novinha que dança, novinha que dança de fazer hoje Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Elas sentas se acabar Elas sentas se acabar É muita mídia tá Eu cheguei no baile com maior style Vi uma menina toda sensual Ela abraçando algo ficou mal Pra ficar tranquila como natural Pra ficar tranquila como natural Ela achando a onda da maconha e vem em cima do pão Ela achando a onda da maconha e vem em cima do pão Ela achando a onda da maconha e vem em cima do pão Ei, Dardão, tá engraçado, engraçado, mentira? Alô, xodózinho Irmãos, esse aí é o Tiago Sul O pai da facção Vitória na guerra Se tu quer peru Tá da sua de peru Onde da peru Porra da jota Vai, vai, vai Vai, piru no cu Me fode Me fode Me taca vara Me fode Me fode Me taca vara Me fode Quem do baile bate a pica na minha cara E, caralho, se o bote não resiste Vai sacanear minha piroca, que bachata tá gostando Sacanear minha piroca, tá gostando Alô, Beli, alô, Betinho Alô, DG Ela vai xericando, ela vai xericando na pica Ela vai xericando na pica, ela vai xericando na pica A isca, a isquina é da misa, a isca, a isquina é da misa Chupa um menopão, taca fogo no inseto Que é o famoso palão Alô, Agostinho No bairro Dandão é mídia O cara é valadão É o sonho de consumo Da mina dos alemão Fazer o que? Se nós é de todas elas Então se arraixa requinha no pente de trinta Ou então de novembro Então vai empino o cu Deixa eu passar água aqui Com o pentão em tu Deixa eu passar água aqui Com o pentão em tu Deixa eu passar água aqui Com o pentão em tu O fio que te dá pistola Só pra te se dar ruim O fio que te dá pistola Só pra te se dar ruim Gosta pra você dar uma cara Gosta pra você dar uma cara Não pode escolher qual Ta-ta, paki de trinta Não pode escolher uma cara Tá-ta, paki de trinta E aí O fio que te dá O fio que te dá Então bumbum balança, então joga essa porra que toma Vai amor, vem amor, bota amor em boma Vai amor, vem amor, bota amor em boma Vai ouvindo aí, vai curtir aí, siga aí meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, caga, não pode Vamos lançar Vai desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Vai desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Vai libera, vai libera, libera pro DJ Jundinho, o Fuzinho xerefa Vamos lançar 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 Rapaziada Vamos lançar 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 Vamos lançar